A redução da pobreza no Brasil é um dos temas do comentário de hoje do jornalista Washington Novaes. Ainda temos muito a fazer diante dos nossos problemas de população e de desigualdade em relação a mulheres. Segundo o Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas, o IPEA, o Brasil ainda tinha em 2011 cerca de 3,4% da população com renda mensal inferior a R$ 70. Melhorou porque eram 5,3% em 2003, mas ainda são mais de 6 milhões de pessoas e um milhão de casas sequer luz elétrica recebe. Na cidade de São Paulo, são 506 mil famílias com renda mensal até R$ 140,00 por pessoa. 226 mil recebem Bolsa Família. Ao todo no país, são 14,6 milhões de famílias que recebem a Bolsa, cerca de R$ 15 bilhões. Mas o governo federal paga em juros a bancos dez vezes esse valor. Outros estudos mostram que não têm sido suficientes as nossas políticas para reduzir as desigualdades entre homens e mulheres. Estas, mesmo tendo emprego fora de casa, trabalham em média 27 horas por semana nos afazeres domésticos, enquanto os homens trabalham em média apenas 11 horas por semana em casa. Outro problema está em que, embora a taxa de filhos por mulher no Brasil já esteja abaixo da reposição, dois filhos por casal, entre as mulheres mais pobres, essa taxa é de 3,9 filhos. E é alta na zona rural, onde vivem 15% da população brasileira. Também vamos ter de cuidar muito da questão dos idosos. Em 2050, eles serão quase um terço da população, que já em 2040 estará em 220 milhões de pessoas. Quem vai cuidar deles? E com que recursos? A Associação Mico Leão Dourado completa 20 anos de trabalho para evitar o desaparecimento de um primata só encontrado na região costeira de Mata Atlântica, do Rio de Janeiro. A meta da ONG Conservacionista é assegurar que ele saia da lista de espécies em extinção até 2025. Apenas 200 animais viviam na natureza na década de 80, quando começou a mobilização dos ambientalistas para recuperar as populações do Mico Leão Dourado. O tráfico ilegal e as alterações do ambiente natural levaram a essa situação limite. Foram trazidos para o Brasil exemplares de vários zoológicos do mundo. Eles tiveram que aprender a viver na natureza, a obter os próprios alimentos e a se defender dos predadores. O secretário executivo da associação que leva o nome da espécie comemora os resultados alcançados em 20 anos de trabalho. Agora são cerca de 1.700 indivíduos na Mata Atlântica. A espécie ainda corre o risco de extinção, mas está menos ameaçada. Hoje tem um conhecimento profundo dessa espécie. A gente entende já como é que ela está distribuída, as linhagens genéticas desses animais de zoológico. Então tem um monitoramento técnico e científico que é muito interessante e muito importante para se recuperar uma espécie de extinção. O único local do planeta onde vive o Mico Leão Dourado é o litoral do Rio de Janeiro, mais especificamente na área de oito municípios nos arredores de Cabo Frio. Ali existem duas áreas naturais protegidas por lei que ajudaram muito na recuperação da espécie. Mas fundamental mesmo foi a participação de proprietários de áreas privadas que cuidaram da conservação da Mata Atlântica. O Mico Leão Dourado não vive nas montanhas, ele vive nas áreas planas, de baixada do interior do Rio de Janeiro. E uma região que foi muito ocupada, seja para a expansão de áreas de cidades, seja para a agricultura, para a pecuária. E por isso a gente tem uma situação muito difícil em termos de habitat, em termos de floresta, para o Mico viver. Nas florestas remanescentes a gente trabalhou com os proprietários para reintroduzir o animal na natureza. A associação Mico Leão Dourado lançou uma campanha. Quer que o animal vire símbolo das Olimpíadas que se realizarão no Rio de Janeiro. É um bicho atlético, esportivo, simpático, carismático e por isso ele tem todo o potencial para ser o mascote das Olimpíadas de 2016. E por que isso seria importante para a espécie? Não só para a espécie, seria muito importante que a gente tivesse animais representativos da luta pela conservação da natureza no Brasil. Porque com isso você está ajudando a recuperação, envolvimento e mobilização da sociedade no Brasil e fora do Brasil para a conservação da natureza e para a conservação das florestas, que é o nosso maior patrimônio. Embora esta seja uma história de sucesso, o geógrafo lembra que ela serve para alertar o quanto é demorado e caro tirar uma espécie da ameaça de extinção e que ainda há desafios pela frente. Para garantir que essa espécie sobreviva a longo prazo, independente da intervenção nossa, humana, a gente precisa ter pelo menos 2 mil animais na natureza. A gente precisa que ele sobreviva em uma área extensa de floresta que lhe permita que os grupos se reproduzam e troquem informações genéticas. Ou seja, que a gente não tenha o mesmo grupo se multiplicando em pequenas ilhas de floresta. A gente precisa de uma área larga e conectada. A restauração florestal hoje é uma prioridade nossa. Você vai ver daqui a pouco o Jardim Botânico de São Paulo tem nova atração para os visitantes. Uma exposição permanente sobre o Cerrado Brasileiro, a savana mais rica em biodiversidade do mundo. A gente queria trazer o Cerrado para o dia a dia dos estudantes, dos escolares que visitam o nosso Jardim Botânico e para o público em geral. O Repórter Eco volta já!